Fala, eu sou Thiago Meireles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis e neste vídeo nós vamos falar dos jogos que estão programados para acontecer dia 10 de junho de 2024. Podemos dizer que é a data inicial ou a data oficial de abertura da gira de grama preparatória para o terceiro Grand Slam do ano que acontece em Wimbledon, Londres, no final do mês. São três semanas, né? Essa, a outra e aí a terceira já é uma semaninha pré-Grand Slam que a gente sempre sabe que é complicada e já começa o Wimbledon, tá? É isso mesmo, estamos falando de Grand Slam mesmo sabendo que hoje, exatamente hoje, domingo, dia 9, terminou o segundo Grand Slam do ano, Roland Garros e que Grand Slam, que Grand Slam, né? Uma final excelente, apesar de um final de jogo já com o Isverev sem energia para aguentar, Alcaraz, mas uma final de 5-7 sempre é legal, né? Sempre é legal, muito melhor do que ver aqueles atropelos que a gente viu durante muito tempo do Nadal que chegava na final, era 3-0, 3-1, 3-0, 3-0, 3-0, como foi a Daíga ontem com a Pauline, né? É, infelizmente para o espetáculo o Isverev cansou, depois daquele esforço brutal que ele fez para ganhar o terceiro set, né? Levantou um set que estava 5-2, virou para 7-5, mas foi bacana, né? As três sugestões de aposta bateram, o overgames do Alcaraz, os 5-7 e o Isverev para ganhar dois sets, todas entraram, então quem escolheu alguma delas ou todas se deu bem e terminamos com chave de ouro aí, Roland Garros, que foi realmente muito bom de se trabalhar mais uma vez, né? Mas vamos virar a chave, né? Viramos a chavinha, já mudamos aqui o ambiente, ó, já estamos com a graminha na nossa volta, a caráter e vamos trabalhar. Eu falei bastante, ou falei um pouco, eu falei alguma coisa sobre as características dos jogos na grama e dessa gira curtíssima e intensa que é na grama, naquele vídeo, não sei se foi terça, segunda ou terça-feira, quando a gente acabou dando uma olhadinha em alguns jogos, eu vou repetindo as coisas durante os vídeos, tá? Mas o mais importante é o seguinte, esqueçam o que vinha acontecendo até agora, no sentido de quem está jogando bem e quem está jogando mal, né? Agora a gente fecha o caderno do Cybro, acho que eu usei essa analogia, né? E é boa. Fecha o caderno do Cybro, etiqueta, bota um atilho na volta, fim de temporada de Cybro 2024, bota na gaveta e abre o caderninho novo em branco com as anotações que, quem sabe, né? Pra quem já está aí há algum tempo, fez nas últimas temporadas de grama, ou pelo menos na última, ou então o caderninho em branco e começa a fazer as anotações, porque elas são muito importantes para o quê? Pra esse ano e também pro ano que vem, né? Porque a temporada de grama, ela é assim, ela chega no meio do nada, três semanas, né? Mais o Wimbledon e já acabou, e não tem mais, a gente não tem mais grama o ano inteiro. O Cybro, a gente ainda vai ter alguns torneios ali depois do Wimbledon, ainda tem umas duas semanas meio espalhado, o pessoal vai jogar na Croácia, vai jogar no... vai jogar não sei aonde, né? Então tem umas coisas meio espalhadas antes de todo mundo vir no começo de agosto pros Estados Unidos, pra Mercado Norte, onde tem mais um ou dois torneios no México e já começa aquela sequência de Masters 1000 no Canadá, Masters 1000 em Cincinnati e mais alguns torneios preparatórios até que se chegue ao quarto Grand Slam do ano, que é o US Open, que é geralmente lá no final de agosto, tá? Então, Cybro ainda vai ter uma coisinha, grama não, grama é só isso. Então a gente, dificilmente a gente consegue gravar tudo, quem é que jogou bem, quem é que jogou mal, quem é que apareceu, que nunca tinha jogado e fez umas campanhas boas, e pro próprio mercado é assim, tá? Então é muito tranquilo, e essa é a primeira observação mais contundente que eu gostaria de deixar, que é a seguinte, é muito comum ter zebra na grama. Por quê? Porque, por exemplo, ainda mais agora que a gente tá começando a viver é uma fase de transição de gerações, tem muita gente nova chegando, né? Por exemplo, semana passada me chamou a atenção bastante o nível que o Svaida apresentou na grama, o americano, não me lembro qual era o primeiro nome dele, né? Svaida, 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 né? Não é nenhum fenômeno, mas é um cara que não tinha absolutamente nenhuma partida na grama, oficial e, ou quase nenhuma, e jogou muito bem, né? Ganhou do Evans até, inclusive, naquela partida e tal, mas ele jogou contra o Nakashima, foi o Nakashima, acho que depois que ele acabou perdendo, né? Mas foi pra tiebreak, o primeiro set, se eu não me engano, sabe jogar na grama, sabe jogar na grama. Então essas coisas vão acontecer, vão acontecer, porque às vezes nem o mercado sabe que o cara pode jogar, ninguém sabe, né? E às vezes nem o cara sabe que pode jogar. O cara entra na grama, vamos jogar grama aqui, e aí o jogo encaixa. Kick de bola, altura do kick da bola, o jeito que a bola chega na striking zone dele, o saque dele, o jeito que ele bate na bola, sabe? Então a coisa vai. Então, assim, a primeira coisa é a seguinte, muito cuidado pra quem gosta de ficar pegando duplinha, triplinha, binguinho de favoritos, tá? Saibam bem quem que vocês estão botando, saibam bem pra quem que vocês estão dando a mão, porque é bem complicado, bem complicado. Sem contar que é um jogo bem diferente, é um jogo bem... É uma época bastante complicada, tá? Tem que ter bastante cuidado, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, a gente vai falando sobre isso. Essa semana a gente tem quatro torneios, então a gente tem o WTA Stuttgart, ou aliás, o ATP Stuttgart, bastante tradicional, ano passado vencido pelo Tiafa, ou se eu não me engano, e temos o ATP Hertogenbosch, jogado na Holanda, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Aliás, acho que a coisa mais legal da grama é a imagem, porque fica um jogo lindíssimo, né? Pra quem gosta de grama, obviamente, né? Então, assim, maravilhoso. E Hertogenbosch é um torneio clássico, absolutamente clássico, como é o do Stuttgart. A verdade é que é a seguinte, a gira de Saibam é sempre a mesma, ela raramente muda, raramente aparece um torneio novo aí. Então, sempre começa assim, Stuttgart, Hertogenbosch, né? Tem a ATP e WTA junto lá na Holanda, que é em Rosmalen, se eu não me engano, que é o nome da região, e aí tem Stuttgart e tem Nottingham. Aí, semana que vem, tem Birmingham, tem, não sei, tem Halle na Alemanha, e tem, não sei, e assim vai, tá? Então, é sempre as mesmas coisinhas. Então, aqui, o Tiaffo, se eu não me engano, ganhou o Stuttgart no ano passado, o Hertogenbosch foi ganhado por Talon Griexpor, o Fuma... o Fuma... como é que é o Fuma... o Maconhado Júnior, né? Na verdade, não é tão Júnior, é porque o Júnior voltou. Até vamos falar dele, que foi quem ganhou em 2022, que é o Tim Van Rondt-Rindhoven, né? É o fenômeno. Saiu do nada, campeão do ATP, e pro nada voltou. E ficou um ano e meio fora do circuito. E agora apareceu com um cartão de convite aí. Nas meninas, a WTA, Hertogenbosch, acho que ganhou a Alessandrova, aliás, bicampeã em Hertogenbosch, a Alessandrova, ganhando a Kudermetova na final, se eu não me engano, bem duro o jogo. E em Nottingham, acho que foi a Bia, né? A Bia ganhou no ano passado, não foi isso? Ou foi no ano retrasado que a Bia ganhou? Agora não me lembro. Mas é isso, Nottingham tornei bem tradicional também, tá? Condições, sempre as mesmas, tá? Na verdade, sim, Alemanha muito rápida a grama, na Inglaterra média, e essa Hertogenbosch é a mais lentinha de toda a gira que a gente vai ter. É uma grama mais fofa, ela não quica muito, mas ela não é super rala, né? Na Alemanha, não tem jogo. A bola voa, tá? Então, mas no final das contas, não faz muita diferença. É grama igual, tá? É grama igual, e a bola não quica, e é muito saque, muito weight, muita pancadaria, pontos muito curtos, é só vocês prestar atenção aí, a média de duração dos primeiros sets aí tá em 35, 37 minutos, o que é muito rápido. No Cyborg a gente tem uma média de quase uma hora, por motivos óbvios, né? Porque a troca de bola é muito curta. Então, pra quem faz trade, eu acho que eu alertei, ou foi na mentoria que eu falei, não sei, eu falei pra, acho que foi na mentoria, acho que eu falei no vídeo também. Pra quem faz trade, muito cuidado, tá? Muita atenção, olho no radar o tempo todo, olho no radar o tempo todo, porque o mercado vai muito rápido, porque os pontos são muito rápidos, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos falar um pouco então dos jogos que acontecem amanhã, e essas dicas vão surgindo, e eu vou obviamente trazendo pra vocês, na medida do necessário ou do conveniente, tá bom? Começamos então com o Hertogenbosch, ATP Hertogenbosch lá no Landa, Gofã e Nardes. Bom, o Gofã é historicamente um grande jogador na grama, grande jogador na grama, mas é o Gofã. Isso é uma outra coisa, né? Assim, não é que o Gofã vem numa fase mal, então a gente tem que desconsiderar, não, o Gofã vem numa fase ruim há não sei quanto tempo. Então, agora, a grama sempre ajudou ele, não foi ano passado, mas foi no ano retrasado, que eu não me engano, ele fez quartas de final, perde pro Nori em 5 sets, num jogaço, né? E eu vou chutar aqui, tá? Eu não tenho isso na ponta da cara, assim, direto na minha cabeça, mas talvez os melhores resultados do Gofã na história dele tenham vindo em, na grama, tá? Olha aqui, ano passado, ele perde pro Rublev em 4, Marozan, Barrios Verta, eu acho que foi no outro ano que ele perde pro, ó, ele ganha umas vitoriazinhas, vai, vai, vai ter umas vitoriazinhas, aí ele perde pro, aqui, ó, ganha de Tiafou, ganha de Umber na grama, e vai perder em 5 sets pro Nori, tá bom, já faz dois anos, mas é isso que eu tô, então é bom jogador, acho que tem que ser favorito mesmo. O, o Nardi tá aqui, ó, duas partidas ano passado, só foi jogar o Qualy, ou seja, não tinha muito interesse, esse ano já mudou, esse ano ele já veio pra jogar os ATPs preparatórios, até por ranking, provavelmente, né, ano passado ele acaba até ganhando do Kovalik, também, ganha do Iperdo Daniel, ok, vamos ver como é que vai esse ano, essa é a grande diferença, no passado ele jogou só com o Alid Wimbledon, esse ano virou 72 do mundo, já tá tendo entrada direta na chave principal aí dos ATPs, né, então vamos ver como é que ele vem, é, eu, assim, a princípio o preço é esse, agora podemos amanhã descobrir que o Nardi é um belo jogador no anagrama, não vejo nada no jogo dele que possa representar isso pelo menos de antemão, né, mas vamos ver, tá, vamos ver o que acontece aí, até porque o Goffan tá longe de ser confiável, né, até porque o Goffan tá longe de ser confiável, o próximo jogo é justamente de quem eu tava falando, Van Riethoven contra Zizubergs, né, e assim, é, eu já botei a minha moeda lá, é, porque assim, ninguém, o que vai acontecer aqui, como eu falei, esse cara, ele era 200 do mundo, sei lá, 100 do mundo, e ganhou um convite pra jogar esse torneio em 2022, e ele chegou e ganhou o torneio, ganhando de Fritz, ganhando de Manarina, eu acho, ele ganhou de um, só a cara pica, do nada o cara, e aí ele vai pra Wimbledon, e vai fazer a segunda semana de Wimbledon, o que é meu amor? Fala filha. E ele tava aqui, só um pouquinho, só um pouquinho. É, eu vinha falando aqui, eu quero só lembrar de quem que ele ganhou naquela semana, só pra vocês verem o tamanho da bronca que foi, né, olha aqui, ele ganha, ele ganha, o Webden, que é australiano, que sempre foi competente, Fritz, Gaston, Aliassime, Medvedev na final. E ele vai pra Wimbledon, faz a segunda semana, e perde, tira até um set do Djoko, né, e aí joga isso aqui, se machuca, aí pode jogar, até joga os outros coisinhas, se machuca e fica quase dois anos parado. Bom, eu não tenho a menor noção de como que ele está, né, eu só sei que os Izubergs não tá jogando o que, o que a gente esperava que jogasse na, na, na grama, né, perdeu pro Skullcate, esse aqui, é, e pro Jazica também foi, né, então assim, o que que vai acontecer aqui? Se o Van Riethoven aprontar e ganhar, a gente já não vai mais ter preço pra ele na próxima rodada. Isso vai acontecer, tá. Ah, mas como é que ele tá, como é que ele, não sei, não quer apostar, não aposto, eu vou botar esse preço. O Izubergs é competente na grama? Até é, mas, eu quero lembrar isso aqui, ó, quando ele apareceu, ó, ele perde a primeira pro Vertani e vai pro, e vai pra Hertogenbosch e faz o título. Então não é um cara que precisa de ritmo de jogo, de não sei o que, não, tá, então, eu vou arriscar, eu acho que vale a pena botar a moeda ali, como eu falei, se amanhã, se ele ganha do Bergs amanhã, na segunda rodada ele já vai vir favorito, conta com quem é que seja, e aí nós não vamos ter, então vamos tentar uma coisinha aqui, botar a moedinha aqui no primeiro set, ou botar a moedinha até na vitória, até na vitória, tá, porque vai saber, talvez ele entre e tome um pau, mas se ele aceitou o cartão de convite, o cartão de, né, o convite pra jogar, acho que deve estar se sentindo em condições de jogar, pra ganhar, pra ser campeão, talvez não, né, mas quem sabe, né, então uma oddzinha dessa aí, não faz mal pra ninguém, pelo menos, é a minha opinião, então é isso, tá, vamos ver o que acontece, Napolitano e Manarino, bom, Manarino é por muitos chamados, o Golt, né, o maior jogador de grama da história, dos mortais, né, realmente é a superfície que o Manarino, a vida toda se deu bem, todo ano ele belisca pelo menos um torneio, né, de título, e, e, e esse aí eu acho que ele é o campeão, atual campeão, se eu não me engano, não, aí quem ganhou foi o Gregsport, ele deve ter sido campeão, ano, ano, em estúdio, bom, não lembro, bom, ano passado não sei, mas, ano passado ele ganhou o Newport, depois de Wimbledon, que é o último da grama, né, e, a fase dele é horrorosa, mas isso não me incomoda, tá, só tô, só tô alertando porque o Manarino, ele é muito foda na grama, tá, e, e na fase que ele tá, 22 do mundo, né, ou seja, ano passado, o que que ele fez aqui, ano passado ele não foi campeão, ele perde o Thompson em 3, ele ganha, não, ele vai, ano passado ele ganha Newport, aqui ó, é, acho que ele foi campeão, na verdade, no ano anterior, é o, ao Wanderthoven, eu acho, em 2021, acho que ele foi campeão, bom, então eu espero, o Napolitano não é tão ruim na grama assim, mas eu aqui, eu espero uma vitória do Manarino, tá, e Mensique Brower, eu acho que a gente também pode, pra quem gosta, tentar dar uma especuladinha aqui, por quê? O Mensique não é bobo na grama, tem um saque de canhoto que é sempre muito eficiente, nessa superfície, e o Mensicão, o Jacó, ele tá parado, né, se machucou, fez aquele começo de ano absurdo, e depois não conseguiu fazer nada no Saib, por exemplo, né, vem, joga, joga, já se machuca, aí lá em Roma lá, toma 2x0 do Ranfman, de maneira patética, e não vem pra Roland Garros, então bem ele não tá, bem ele não tá, e o Brower tá aqui, semana passada já jogou, né, duas, três vitórias, duas vitórias, perde pro Zweiden, três, ó, que eu falei, já chega em Hertogenbosch e ganha, e furu quali, tá certo que contra dois caras que, na verdade não, na verdade o Garim fez até a quarta de final de Wimbolo, né, em 2022, eu acho que era, né, Garim também que, do nada ele, ah, o Garim, jogador de Saib, nada, o Garim joga a grama, e joga bem, então é uma boa vitória do Brower aqui, pô, eu esperar que o Mensique, nesse monte de lesão, numa superfície que é muito complicado a jogar, que ele, ó, ano passado, ano passado nem jogou, tá, em 2022 foi lá no Qualy de Wimbolo, não passou da segunda rodada, perdeu pro Espanhol, que eu nem sei quem é, chegar e ser favorito contra o Brower, pô, acho exagerado aqui, acho bem exagerado, então aqui provavelmente eu vou pegar pelo menos o primeiro set do Brower, tá, Stuttgart, Offner e Draper, olha, apesar do Offner não acreditar e não investir muito nisso, mas o Offner é aqueles caras que tem jogo pra jogar na grama, por quê? Porque ele tem saque, e cara com saque, sempre pode fazer estrago, Draper é a mesma coisa, só que o Draper não é só saque, obviamente, né, o Draper é, então assim, vamos ver, se o Draper agora começa a jogar tênis, porque a tênis gira de saibro dele foi, foi difícil, entendeu? Tá, acho que eu guardo aqui pra ti, tá, acho que eu comi até mais, tá bom assim, meu amor, não te preocupa, não te preocupa, tá, porque a gira de saibro dele foi, foi, foi tenebrosa, né, tenebrosa, então, na grama, foi onde ele surgiu, primeira vez que ele faz o Wimbledon, tira, ganha o primeiro set do jogo, se eu não me engano, né, então vamos ver, vamos ver, não acho que o jogo vai ser tão fácil pra ele, por quê? Porque, aqui não tem muita troca de bola, então assim, a questão de matchup, ela, ela passa muito mais por saque e devolução, né, eu ia dizer que o Offner tem um bom backhand, e que naturalmente pode neutralizar um pouco dos golpes do canhoto Draper, mas aqui, não, assim, aqui, essa coisa de matchup, de troca de bola, ela é muito menos, não vou dizer importante, porque vai parecer que não presta pra nada, mas, ela é muito menos relevante, vamos dizer assim, que tu não saiba, aqui é muito mais relevante o saque e a devolução, do que propriamente dito as trocas de bola, já no Saibra é exatamente o contrário, né, muito mais relevante, o que acontece dentro de uma troca de bola, do que o saque, né, por motivos que a gente já sabe, que é o tipo de superfície, então, isso aqui, eu não sei se não vai pra, né, eu não, eu, eu não sei se isso aqui não, não pode ter um tiebreakzinho no primeiro, e, sei lá, vamos ver, é difícil confiar no Draper a 1,33 mesmo na grama, o problema é que é o Offner, né, então, vamos ver o que acontece aqui, aqui, eu não me meto, eu não me meto mesmo nessa odd aí, né, Kupfer, Kupfer e Zhang, eu não sei porque que o Kupfer é favorito aqui, ele não é um maravilhoso na grama, né, não tem um saque espetacular, ele tem um saque de canhoto, que ele pode fazer estrago e tal, mas não, e o Zhang também não é tão ruim assim, pelo contrário, e tem um saque que pode, que pode incomodar bastante, eu acho que é a segunda temporada apenas do, do Zhang na grama, não, ele vem jogando, não, já vem jogando há bastante tempo, nunca fez nada de excepcional, né, ó, furou o Qualy em 21, ganhando do Chico até, né, depois ele perde do Hoang na primeira rodada, em 2022 ele vem aqui, pá, não consegue furar o Qualy, em 23 ele perde do Struff, perde do Vesel, aí ele ganha do Sonego, ganha do Cresce, ó, e vai perder do Cerundlo, e, e aí pegou o Botique na primeira rodada de Wimbledon, perdeu em 5 sets, então assim, ok, né, assim, nada demais, mas nada de menos, e o Kupfer, o Kupfer não fez nada demais, né, o Kupfer nem o Wimbledon, o Kupfer não passou, perdeu o Otten, 3 sets em Wimbledon, provavelmente era até favorito aqui, porque ele tinha feito uma campanha boa em Nótex, ganhando de ninguém também, Challenger aqui, horrível, ele aqui, perde o Banks, perde o Galan, perde o Machac, perde todo mundo, então, não sei se o Kupfer tem que ser favorito aqui, não sei se o Kupfer tem que ser favorito, não, ele nem era favorito, era o Otten favorito, né, foi até um jogo meio duro, mas olha aqui, ó, não sei se o Zang tem que ser zebra aqui não, vamos dar uma espiada, vamos dar uma espiada, na odd, que o, na odd que o, que a Pinnacle nos dá pra, pra vitória do Zang aqui, quero ver onde é que tá o Zang aqui, 2 e 15, ai não, eu queria mais, mais assim, ok esse 2 e 15, ok, mas não, mas não vejo razão, pra o favoritismo estar do lado do Kupfer, a não ser que jogar na Alemanha, mas não quer dizer nada, tá, não, não sei, eu não tô dizendo que o Zang vai ganhar, eu só, não, não entendo muito, eu acho que tinha que ser um jogo, cravado no meio a meio ali, e se alguém tinha que ser favorito, pra mim é o Zang, pelo saque que tem, e pelo até, olhando por cima os resultados assim, ok, Squire e Ranfman, cara, aqui talvez a gente possa tentar pegar o Squire também, né, por quais os motivos, primeiro, ele fez uma gira de Saibro melhor que a do Ranfman, inclusive, a fase do Ranfman é um horror, e não é na grama que o Ranfman vai recuperar a forma, pode ter certeza que não, certamente ele só tá como favorito aqui, porque, por causa do ranking, é, e o Squire que surpreendeu durante a, sei lá se é Squire ou Esquire, né, alemão, sei lá como é que fala esse troço, mas assim, surpreendeu durante a gira de Saibro, durante a gira não, né, em Roland Garros, porque, porque ele não é um cara de Saibro, né, mas foi lá, furou o Qualy, ganhando de caras razoáveis, né, e aí perde o Qualy acima em 34, né, então, essa semana já foi lá, perde pro Richard, que se eu não me engano foi campeão, o, acho que o Richard foi o campeão lá em, nesse challenge em Hillbrun, né, agora, os melhores resultados dele não são no Saibro, né, geralmente os melhores resultados dele são em quadradura, se eu não estou enganado, é, ó, aí em Saibro ele tava fazendo, né, isso aqui não sei se é Challenge ou ITF, acho que isso aqui deve ser ITF, internava, é, é um jogador, agora sim, o Ranfman, né, vamos combinar que o Ranfman na grama, pá, ganhou até do grego ano passado, em Mallorca, ah, Mallorca, esse aqui é o pior torneio de grama que existe no mundo, tá, porque é uma grama, praticamente em cima de um Saibro, é, é uma grama que a bola quica que nem Saibro, é um horror, é um troço horroroso, é, mas quem sabe seja por isso, ó, porque ele nessa semana pré-Wimbledon, ele ganha do Catim, ganha do grego, e ganha do lobby, mas a gente não pode esquecer, que ano passado o Ranfman tava numa fase muito boa, isso aqui até retrato disso, né, ah, então assim, né, o, 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 Buffess, ela ganha do Van�, beleza, o, anoque não é ruim, o Jerry, ele até saiu machucado, ó, lá em Nottingham, lá em, é, então, é que assim, é muito mais aqui, aqui é muito mais uma, uma bet, seria uma bet contra o Ranfman do que a favor do Scharre, percebe? aqui, ó, se bem que aqui tá 2,30, apena com uma, não tá dando moleza, hein, esse 2,30 eu não pego, 2,60, Quem quiser pegar o 2,60 eu acho que vale a pena 2,30 acho que não vale a pena 2,60 acho que vale a pena Vem com uma pena que eu se protege Ela trabalha com gente Com stake alto Olha quanto é que tá o limite Desse jogo aqui É 2 mil euros Não é muito não Pra ATP não é muito Mas estão todos Vamos ver o jogo do Draper aqui Nem estão me dando A máxima bet no Draper 1,600 euros Tá na faixa A pina que eu tá bem protegidinha E o Maruzã lá com o Medidovich É 2 mil tá no limite também Então assim ó De novo assim 2,30 acho que não Mas 2,60 quem pegar acho que vale Acho que vale Medidovich O Maruzã Bom São dois jogadores que tem resultados razoáveis na grama Dois jogadores que tem um jogo que pode se desenvolver na grama Com um saque e bola muito potente O Maruzã como o Zebra é muito perigoso Então eu vou ficar de fora aqui Aqui eu vou ficar de fora O Medidovich Vamos ver Tem um saque pesadíssimo Mas é um cara de Movimentos de golpe relativamente longos O que não ajuda muito na grama Na grama o cara tem que ser mais curto Mais reflexo Mais bloqueio de bola Mais Bloque mesmo Tapinha só assim Só um chip É Então é Não é exatamente O Não é exatamente O tipo de golpe do Maruzã Ano passado Ele vai perder Poconio em 4 Na Na Segunda rodada Ele ganha do Harry Não ele furou o Qualy É que o Wimbledon tem uma característica Que a última rodada do Qualy Já é 5-7 Então ele ganha do Martínez Do Beranques Ganha do Harris É uma boa vitória em 3 E perde em 4 Poconio Ok E o Glorioso aqui Perde em 4 Mesma coisa Fura o Qualy Perde em 5 Pro Matri Entra como Lucky Loser E perde do Goffin Em 4 Então não é tão ruim também Então acho que tá ok isso aí Acho que aqui não Acho que aqui tá ok Tá Vamos falar agora Então assim Resumo na ATP Uma especuladinha no Van Riehoeven Aliás eu até não mostrei né Mas o 2x0 do Manarino me agrada Mesmo 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 sendo O Napolitano não sendo tão ruim assim Mas acho que tava acima de 2 Manarino 2x0 Ah Manarino é Hertog Ah mas então Hertog em Bosch Cadê o Manarino aqui Não tá aqui o Manarino Mas eu vi Só se não abriu isso aqui ainda Um pouquinho É seja o motivo que for A Pina que eu tirou o jogo Daqui a pouco volta Mas o Manarino Mas o Manarino 2x0 acima de 2 me serve Tá Me serve É E o Brower também Então assim Uma especuladinha no Riehoeven No Brower não é especulada Tá Tem muito argumento pra ir a favor dele aqui Aliás quanto que tá o Brower aqui na Na Pina Pô Cadê o jogo Cadê o jogo cara Mas que coisa Abriu ainda esse mercado aqui Agora tô nas gurias Nada a ver É não abriu Depois eu vou fazer a bet Eu mando o print Pra confirmar a odd Tá Espero que esteja acima de 2,20 Aqui Eu não fiz essa bet ainda Mas Aqui tem que fazer Tá Acho que tem que fazer O Manarino 2x0 Pode ser uma bet boa De se fazer também Tá Ou pegar ele pra duplar com alguém Acho que não perde Do Napolitano E o Riehoeven Aqui é uma especuladinha Acho que eu vou até com 0,25 Só Só pra não queimar muito Mas acho que tem que ir Tá A odd tá muito boa Pra A odd tá muito boa Pra deixar passar Meu Deus Os três jogos Cara Como assim O que que tá acontecendo aqui Cara Que Todo jogo da primeira rodada de amanhã Não tão disponível na Pina Qual é isso Pelo amor Meu Deus Mas enfim Tá Em Stuttgart De fato Eu queria o Squire Mas essa odd aqui Não me pega Tá Quem conseguia 2,60 Eu acho que vale a pena fazer Tá Vamos falar agora De WTA E a gente começa falando De Togenbosch Minen e Massarova Acho que o preço é esse A Minen já ganhou duas vezes A Massarova Inclusive em quadra dura Tá Massarova não é ruim na grama Tem um saque bom e tal Mas a Minen é muito competente na grama E acho que ela tem que ser favorita mesmo Vai ganhar Até acho que ganha Porque já jogou semana passada em Serbiton Tava jogando o ITF lá E já ganhou duas vezes em quadra dura da Massarova Então provavelmente alguma coisa no jogo da Minen incomoda a Massarova Então imagino que Que deva ganhar Só imagino também A Massarova chegar Sem ritmo Com o head-to-head contrário Primeira temporada Partida na grama E ganhar da Minen Que é competentei na grama Eu ficaria surpreso Mas Também não vou botar dinheiro na Minen Porque Vect e Corpati É isso aqui mesmo Mandlick e Naef Assim O mercado Não sei Cara Eu acho que a Mandlick tinha que ser favorita Não muito Mas acho que tinha que ser favorita Mas também 1,90 na WTA Não vale muito a pena Também não é uma Uma coisa de Ah Mandlick não pede a Naef Não Não é isso Eu só não concordo muito com o preço Não concordo muito com o preço Acho que a Mandlick Já jogou semana passada A Naef ainda não jogou grama A Naef não fez nada demais Ano passado Assim Ah Então Né Acho que calma Aqui talvez um pouco de empolgação Com sei lá o que Mas Tá É isso Agora Pera com a Lamens A Pera também não é boa de grama Assim Os golpes dela Apesar de ela ser sacadora Que é o que carrega ela Ela tem muito spin na bola Não é exatamente o jogo pra grama Só que deu sorte aí De pegar a Lamens aí Que né Não fez nada Menos nada Vezes nada Dividido por nada Na grama Só tem a bandeirinha da Holanda ali E jogador da casa Sempre pode Né Ter algum tipo de De sei lá o que De Mas não Não nada Tá Nada demais Olha aqui ó Na grama Pera Não é nada No passado ganhou só da Buscova Numa partida Mas a Lamens também não ajuda né No ano passado nem jogou Em dois mil e vinte e dois Perdeu todas Então assim E a fase Dela também Nada demais Assim na grama No saibro ali né Então Até acho que a odd da Pera Tá relativamente alta Relativamente alta Mas Vamos em frente Andresco e Vedder Sim Andresco parece que né Treinou não sei o que Porque Ficou um ano parado Voltou jogando como nunca Em Roland Garros E ela é muito boa de grama Também A Vedder também é meio Como a Lamens Assim meio Não fede Não cheira Sabe Então Um e dezessete Ok Não Não É A Vedder eu vi ela jogando Cyber em dois mil e vinte e um E vinte e dois Eu gostei dela Mas ela não engrenou Ela não engrenou Ó Mas já furou o Qualy Não tinha visto isso Eu passei fim de semana na Cachaça Tá Essa que é a verdade Então eu não vi nada de Qualy Mas ó Ganhou da Aruntyacova Olha aí Aruntyacova Olha aí ó Já foi a segunda semana Pra ela também Então é uma boa vitória E ganhou da Liz Com a desistência da Liz De repente De repente De repente Pode ter com melzinho aqui Muito baixa Essa odd da Andresco Pra quem tá voltando de lesão Como que tá aqui ó Vai me dizer que o jogo da Andresco Não tá aqui também Eu vou enlouquecer A pera tá aqui A menina tá aqui Só não tá o da Andresco Tão de sacanagem comigo Pô Tão de sacanagem comigo Eu quero pegar o primeiro set Eu acho que vale a pena Pegar o primeiro set Da Vedra Ah mas Os caras tão de sacanagem comigo Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá mas eu acho que vale Aqui eu acho que vale a pena Um Um Primeiro setzinho da Vedra Tá Forou o Qualy Andresco Voltando de lesão E tal Talvez vale Tá E Alessandrova com a Rodionova Não Alessandrova Bicampeã aí Não né Não tá nas melhores fases da carreira Tá se atrapalhando aí Mas Na grama é o jogo dela Né A bola vem retinha Do jeito que ela gosta de bater Só que dela anda pra caramba Então Aqui Não vejo Nenhum tipo de possível zebra Aqui Ficaria muito surpreso Muito mesmo Tá Assim como eu ficaria muito surpreso De ver a Vect perder pra corpate Aí na grama Tá Então aqui é isso Eu acho que talvez valha Uns primeiros setzinhos da Vedra Aqui pelo que a gente comentou Tá Nottingham Burrell e Saville Acho que é isso aqui Tá Duas Não tem jogo de grama Nunca fizeram nada de bom na grama E sei lá o que vai acontecer nesse jogo A Watson é tipo o Manarino Né No Saibur não joga nada Quadradura joga um torneio a cada dez Manar grama vira uma leoa Tá Acho que ganha Deve ganhar Tem que ser favorita E agora é a fase do ano Que a Watson joga muito bem Tá Então espero uma vitória dela aqui É Buxa e Perry Cara aqui é bem interessante Porque é o seguinte As duas Eu acho que tem boas armas pra grama A Buxa tem uma bola bem reta Bate bem na linha da cintura Sempre faz algumas coisinhas Né Na grama Só que ele é ruim né Mas ok Mas pode ser um jogo que encaixe Já passou mais um ano E mais um ano Então vai melhorando Vai subindo de nível e tal Vamos ver A Perry Que tem uma bola Com muito spin na direita Mas anda muito Mas ela tem um slice no backhand Que na grama É uma arma mortal Bom Vocês viram aí né O que aconteceu com a Tatiana Maria Primeira semana já foi pra final Nem vi se foi campeão ou não Jogou com a Van Nutt Hoje eu acho né Não sei quem é que ganhou Não vi quem é que ganhou Mas já foi pra final Porque slice na grama É mortal Então a Perry Com o slice dela Acho que pode incomodar Só que não tá numa fase boa Vamos ver se ela encaixa aqui Vamos ver se ela encaixa Jogo eu acho que ela tem pra encaixar Tá Mas também não acho que tinha que ser muito favorita Aqui não Acho que esse preço tá ok Tá razoável aqui Tá Stefanini Zu Uma jogadora que é muito fraca Na minha opinião Que é a Stefanini Com outra jogadora Que eu tô Querendo tentar descobrir Se ela também não teve um ano Muito atípico O ano passado Na temporada Tipo o Rampfmann Tipo aqueles monte de cara Que a gente fala lá Que só jogaram uma temporada Tipo o Offner É Tipo não sei quem Tipo o Paris às dias Tipo o bababá Não sei Tô tentando descobrir Eu não sei se é lesão ou não Mas ela não fez nada 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 menos nada Né Então vamos ver o que acontece aqui Tá Vamos ver o que acontece aqui Acho que Né Acho que Sei lá Isso aqui Dart e Bolter Bom a Dart já jogou Semana passada E A Bolter não jogou A Dart jogou Semana passada Em Serbiton E perdeu da Da Van Uytvo Eu acho Né Eu acho que é da Van Uytvo Que ela perde Né É 2-1 Aqui Qual é a relação A vantagem aqui Um pouquinho mais de ritmo Mas a Bolter é muito competente Na grama Né O ano passado 2-0 Elas são da Inglaterra São parceiras de Copa Davis Mas exatamente Nesse jogo aqui Eu me lembro que teve Um atritozinho Tá E a Bolter A Dart é meio filhinha Da Bolter Tá Então aqui A odd veio baixa E é isso mesmo Tá Qual é o único senão Aqui né Que a Bolter É o primeiro jogo Da Bolter Então Treino é treino O jogo é jogo Então talvez Um E até tomara que seja Assim um começo Meio devagar Daqui a pouco A odd sobe E a gente entra a favor Porque a minha expectativa É que ela ganhe aqui também Tá Porque também tem essa A gira de grama É muito rápida Então o nego Não tem como perder Ah vou perder hoje Então semana que vem Eu jogo Não dá Não dá Porque tem que pegar Ritmo rápido Tá E a Bolter A Dart também né Mas a Bolter É Grama É também É a melhor superfície dela E fazendo a temporada Que ela tá É É Espero que Que venha fazer Uma Se eu não me engano Ela foi campeã Até aí ano passado Pois então Quem é que foi campeã Foi a Bia ou foi ela Não Acho que ela ganhou Acho que ela perdeu Da Bia né Não Ela foi a campeã Aí sim Ganha da Burt Não A Bia não ganhou A Bia ganhou Onde que a Bia ganhou Cara A Bia ganhou aí Só que acho que foi em 22 Ano passado foi a Bolter Né No passado foi a Bolter Né Isso aí Tá Então é a campeã aí né Acho que tem que ser isso aí mesmo É Appleton e Biro Vamos ver Essa Appleton Tá estragando o mercado aí né Ganhou umas duas Três vezes Semana passada Com ódio acima de três A Biro é competente Ok Mas vamos ficar de olho Ver como é que ela encara A Biro aí Tá Tem que ficar de olho Na Apple Então é isso aí Park Simplescova Meu Deus Que jogo Inhaca esse né Que jogo Inhaca esse né Pelo amor de Deus Mas Eu tô afim de mais uma vez Dar uma tentadinha Num setzinho Da Parks aqui Porque preguiça Por preguiça Não sei qual que é mais preguiçosa Das duas aí né Tá E se tem um lugar Que a Parks Pode fazer alguma coisa É na grama Né Vamos ver Vamos ver O mercado não tá confiando Mas eu acho que vale a pena Uma tentadinha aí Vamos ver se Vamos ver se esse jogo A pina que eu tenho Isso aqui é nothing Aqui podemos pegar Acho que com essa odd Dá pra pegar até Handicap set Dá pra pegar até A Parks Pra ganhar um set Sabe Não precisa forçar Muito a barra No No primeiro set Ó Cadê a Parks Ó 2 de 46 Pra ganhar um set Ah me serve Me serve Me serve Acho que vale a pena Nada me diz Que a Que a PlayScova Vai vir voando Né Então Golubich e Maria Num jogo duro Pras duas Né Jogou duro pras duas As duas tiveram uma Não A Golubich perdeu de cara Né Decepção Pois então A Marina ainda ganhou Uma ou duas partidas E se eu não me engano Furou quali aí Né Então Mas é Aqui o confronto de estilos A Marina saca muito E a Golubich Troca a bola com o Slice Muita variação Que na grama também funciona Se tu tem o Slice Né Então o Slice tá aqui Uma direitinha que anda bem Um saque razoável E a Marina é muita pancadaria Saque e uma pancada de direito Uma pancada no saque Uma pancada de direito Mas se jogar com o segundo saque Aí a Golubich vai meter Slice E ela vai ter que correr pro lado Abaixar o joelhinho E não vem Não tem munheca pra levantar a bola Então Depende muito de como ela sacar Tá Mas acho que tem que ser meio a meio mesmo Moeda pra cima e ver pra que lado cai E a Miyazaki com a Fruvirtova A Miyazaki de quem eu falei bem no primeiro vídeo Mas assim Não ganhou né Não consegue ganhar de ninguém né Se eu não me engano Ela tá com um monte de derrota seguida Saúde filha Olha aqui É a fase dela é um horror né Mas ela tira saque sete da Dart Semana passada Eu sei que foi no segundo sete ali e tal Depois ela tomou seis zero ou seis um Alguma coisa assim no terceiro Mas ela é competente na grama Pelo menos ela É olha aqui ó Faz umas coisinhas Foi em 2022 que ela foi bem Acho que foi em 2022 Ó Que ela até perde Ganhando a Frec Da Chaer 2022 que ela fez bem ó É 2023 ela não fez tanta coisa Ou até fez É ITF aqui Ela ganhando a Burj Olha aqui ó Exatamente ó Ganhando a Burj Que é muito boa E esse ano não vai conseguir jogar Por causa do tornozelo Eu acho Então vamos ver Mas aqui tá bom A Fruvirtova aqui né Teoricamente não tem jogo Mas tá aí né Perda Furou o quali Mas jogou Pegou três britânicas Uma ela perde Pagava quatro a Appleton Aqui ela ganha as duas em três setes Tá É Que dois e trinta e oito Não é uma odd Mas eu não ficaria surpreso aqui Tá Quanto que tá aqui na pena Com a minha Zaki Mas meu Deus Cara Meu Deus Cadê os jogos Cara Sacanagem comigo Bom Enfim Se vier Se eu pegar na Pínico aqui Dois cinquenta Alguma coisa assim Talvez eu faça Se não Dois e trinta e pouco Isso aí Acho que não Acho que não tá valendo Acho que não tá valendo Tá Então é isso Vamos começar esse primeiro dia de leve Aqui Vamos ver o que acontece Um setzinho da Parks Né Aqui a gente falou Coloquei um set da Parks Aqui em cima Um primeiro set da Vedder Vou arriscar essa aqui E aqui pra cima Talvez um Squire Mas eu não tenho Ode Vou ver se eu consigo Ver se na BSTT Algum lugar Que eu tenho dinheiro Que tenha Que tenha Uma Ode boa Mas pra quem tem conta Tá na 365 Não sei se a Betano Deve estar no mesmo Aqui nem diz Que é 365 Aqui diz Mas aqui não Bom É Não sei se essa Ode existe ainda Tá É E aqui em cima Aqui sim né Brower O Van Riehoen E o 2 a 0 No Manarino Vamos dar uma olhada Se apareceu o Manarino Aqui Só pra Descarro de consciência Vamos ver se tem o Manarino Aqui O Riehoen Tá aqui Realmente eles não querem Me dar o jogo aqui Bom Enfim É isso Tá É isso Pra essa segunda-feira Vamos ver como é que a gente começa E É isso Uma boa semana de trabalho Que seja uma boa Gira de grama Pra todos nós Nos vemos em breve Um grande abraço Que peguei